Fala Alfredão, fala Jéssica, mais uma aula maravilhosa para a gente continuar crescendo essa biologia que cada vez mais a gente se apaixona, que cada vez mais a gente entende e justamente isso. A botânica, um dos assuntos mais temidos, mas que fica cada vez mais gostosinho de trabalhar juntão. Hoje vamos falar sobre a fisiologia vegetal, o primeiro momento de fisiologia vegetal para que a gente desenvolva esse trabalho maravilhoso, beleza? Então, roda essa vinheta! Muito bem, galera, hoje vamos trabalhar aqui algumas regiões do vegetal, começando pela raiz, que eu tenho certeza, você sabe, ela é responsável pela sustentação, pela base, pela absorção dos recursos, pela absorção dos nutrientes, muito importante isso. Bilbil, mas proteção em competição? Sim, algumas raízes, elas podem competir com outros animais, com outros vegetais. Para para pensar comigo, espera aí, se eu tenho vegetais de grande porte, esses vegetais necessitam de grande quantidade de recursos, eu vou deixar para o outro? Até porque não tem como o vegetal chegar assim e dizer assim, nossa, você já tem inconveniente, sai e ir embora. Agora, não tem como, então ela tem que ter um mecanismo aí, um artifício de evitar que outros vegetais cresçam ao seu redor. E aí a gente chama isso de amensalismo, ela libera substâncias tóxicas que impede o desenvolvimento de outros vegetais, beleza? Além disso, algumas raízes formam a associação com fungos, formando o que a gente chama de micorrisas. O que é isso, Bilbil? É uma relação simbiótica onde o fungo realiza a decomposição da matéria orgânica, disponibilizando mais material inorgânico para o vegetal, beleza isso? Então essa é a importância. Bilbil, e para o fungo, qual é a vantagem? A vantagem para o fungo é que ele recebe material orgânico do vegetal, show? A gente divide essa raiz em algumas regiões. Observe essa extremidade aqui, chamada de coifa. A coifa nada mais é como se fosse um capacete que protege o vegetal, no caso a raiz, contra o atrito que ocorre com o solo. À medida que ele vai crescendo e empurrando para baixo, tem atrito com o solo. Então essa região de proteção. Já a zona lisa, ela é rica em meristema primário, fazendo com que esse vegetal possa crescer, no caso a raiz crescer. Em seguida vem a zona pilífera. É uma região formada por pelinhos, prolongamentos bem fininhos, responsável por quê? Por aumentar a capacidade de absorção da raiz. Quando eu tenho esses pelinhos, a função dele é aumentar a superfície de contato. Consequentemente, eu aumento a eficiência na absorção. Beleza? Bilbil, e essas raízes secundárias? Além de servir para dar apoio, porque para para pensar comigo, quanto maior for a copa desse vegetal, eu também vou precisar o quê? Eu também vou precisar de quê? De uma sustentação, uma base muito boa. Para para pensar comigo, eu tenho 1,90m, calço 45, óbvio, para quê? Para segurar, equilibrar. Já pensou se o carro sacasse 30? Eu ia cair toda hora. Deu para entender? Então, dá essa base. E a raiz principal, que é aquela que tem um contato direto com o caule. Só que eu quero chamar a sua atenção para esse eventozinho aqui, chamado de seca fisiológica. Isso já foi uma questão do Enem. O que é a seca fisiológica? Naturalmente, o vegetal é assim, choveu ou irrigueia o solo, o solo fica encharcado e gera uma pressão, que a gente chama de pressão positiva na raiz. O que é essa pressão positiva na raiz? O solo encharcado funciona como se fosse uma esponja empurrando água para dentro da raiz. Isso é o processo natural. E, obviamente, a concentração na raiz tende a ser maior. E isso facilita, por osmose, absorver esse recurso. Beleza? No caso, a água. Só que imagina que o solo foi enriquecido de minerais. Se eu enriqueci o solo de mineral, o que é que acontece? O solo fica mais concentrado em sais do que a raiz, evitando a sua absorção. Então, a seca fisiológica nada mais é do que tem água no solo. O problema é que o vegetal não consegue absorver. Se ele não consegue absorver, raciocina comigo. Se ele não consegue... Mas tem água lá. Ele tem uma seca, porque ele está desidratando. Mas é fisiológica, não é um processo por falta de água. Isso foi a questão do Enem. Beleza, galera? Saindo da raiz e subindo um pouquinho, a gente chega no caule, que é responsável pela sustentação, condução de seiva, proteção. Lembra do suber, que é a estrutura mais externa responsável por proteger. E é lá que a gente encontra o chilema e o floema. Meu, Bill, eu entendi que o chilema conduz a seiva bruta para cima. Mas quais são os eventos que fazem com que esse cara suba? São três, basicamente. A pressão positiva na raiz, que a gente acabou de falar, que o solo empurra a água para dentro da raiz. Só que quem já está lá dentro, empurra quem entrou, empurra quem está lá dentro. E assim vai empurrando. Beleza? Outra, a capilaridade, que você sabe que em física a capilaridade estuda o fluxo de fluidos em tubos. Quanto mais fino for o tubo, mais ele sobe. O chilema, ele é bem fininho. Então, ajuda a subir a seiva. E além disso, a transpiração lá na folha. Lá na folha, a perda de água que ocorre através dos estômatos aumenta a concentração aqui nessa estrutura. Consequentemente, por osmose, a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, são esses três eventos importantíssimos que você precisa saber que conduzem a seiva pelo chilema. E o floema? O floema é mole. Ele produz a seiva elaborada lá em cima e é só descer. Fechado? Só descer. Só que o que acontece? Alguns vegetais, por exemplo, o cara produz lá manga, produz manga. E aí as mangas estão começando a ficar cada vez menosinhas, não está rendendo tanto. Esse cara, rapaz, está me dando trabalho. Está ocupando espaço, não está produzindo o que eu quero. O cara é produtor. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer o anel de malpigue. Eu vou cortar apenas a porção periférica, um anel periférico nesse cara. No que eu cortei aqui, entendo que eu interrompi o fluxo apenas do floema, quer dizer então que essa seiva não desce mais para a raiz. Ela se acumula, 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 acumula e começa a acumular no fruto. E aí o fruto vai ficar maiorzão, vai ficar mais bonitão, gostosão. E aí essa safra vai ser maravilhosa. Ah, Bilbil, e aí? Ele vai ficar produzindo assim? Não, é a última safra dele. Por quê? Se não chega a seiva elaborada lá na raiz, o vegetal vai morrer. Porque não está chegando nutriente para ele, beleza? Tranquilo isso? Vai morrer. E por que ele faz isso? E vai matar o vegetal? Lembre-se, ele é um produtor. O vegetal vai morrer de qualquer forma. Está produzindo menos. O que ele faz? Espera aí, a última, tu vai dar legal para mim. Aí vai lá, tira esse anel de malpica, produz uma última safra legal. E aí depois, a plantinha morrendo, ele tira e planta a outra. Foi? Beleza? Então no caule, essa estruturazinha aqui. Já a nível de folha, o que a gente encontra? A folha é a estrutura mais apical, da maioria dos vegetais. E ela é a principal responsável pela atividade fotossintética. Por quê? Lembre-se que a folha é onde a gente vai encontrar algumas das estruturas mais importantes para a fotossíntese, como o parênquima de assimilação, que é formado por células clorofiladas. Lembra disso? Essas células clorofiladas realizam a fotossíntese. Se a gente pegar a folha e cortar e enxergar ela por dentro, a gente vai vê-la assim, de cima para baixo. A cutícula, que é uma camada de cera que impermeabiliza a epiderme superior. Note que a epiderme superior é a que está voltada para a luz. Ela esquenta muito mais, consequentemente tenderia a perder mais água. O que é que ele faz? Espera aí. Cutícula. Bilbil, é igual a minha cutícula, nada a ver. Não, Jéssica, não. É uma camada de gordura. Beleza? Evita a perda excessiva de água. Parênquima paliçádico. Lembra que eu falei que ele era formado por células bem unidas, bem agarradinhas, logo abaixo da epiderme superior? Então, aqui vai ser o principal responsável pela atividade fotossintética. O lacunoso também realiza a fotossíntese. Mas a principal relação que ele tem aqui é que nessas lacunas vai permitir o fluxo de substância. Beleza? Tranquilo? Abaixo a epiderme. Tem inferior, superior, não, né? Inferior. E na epiderme inferior a gente encontra os estômatos. Estômatos, a gente vai falar sobre ele em breve. Mas esse carinha aqui é o responsável por realizar as trocas. Beleza isso? Realizar trocas gasosas. Realizar trocas com o meio. Óbvio que quando ele abre, perde a água que está aqui a nível de hostil. Abre o hostil e troca essa água. Só que para para pensar comigo, peraí, o vegetal perder água, perder água, isso é bom para ele? Não, mas deve ser ter alguma compensação. Se esse vegetal se habitar em um local com muita água, ele pode se dar o luxo de perder a água. Mas por quê? Em prol de quê? Essa água que ele perde favorece as trocas gasosas. Raciocina comigo? Se ele está abrindo o hostil para perder a água, o meio úmido, o meio aquoso, favorece a entrada de CO2 e a saída do oxigênio. Beleza? Então ele vai ficar com esse hostil aberto, perdendo água, até que ele sacie a necessidade lá do CO2, por exemplo. Beleza, meu povo? E a flor? Aí você vem aqui para a flor, para a gente trabalhar ela firme. A flor é o aparelho reprodutor do vegetal. Beleza? É esse cara que vai ser o mecanismo para reproduzir. Óbvio, nem todos os vegetais têm flor. A gente já falou sobre isso. As fanerógamas apresentam a flor, que é o aparelho reprodutor exposto. De baixo para cima a gente tem o pedúnculo. O pedúnculo é uma estrutura que insere a flor no vegetal. Beleza? Dessa sustentação. E observe que tem essa estrutura aqui em verdinho que eu chamei de cálice. Você já deve ter visto isso. Uma flor quando ela está fechadinha, o botãozinho quando ele está assim, fechadinho, o cálice envolve tudo. O cálice e os meus dedos seriam as sépalas. Quando o botão abre, as sépalas abrem e permitem que as pétalas se exponham. Beleza? Bilbil, qual é a função da sépala? Proteção. Fechou aqui, protegeu a flor. Abriu e expõe ela. Beleza? E aí expõe a pétala. A pétala não é a pétala. Pétala. Não, está certo. Pétala. Aí é a pétala. E esse carinha aqui tem duas funções. De proteção, mas também ele é responsável principalmente por atrair agentes polinizadores. Por quê? Como ela é bonitinha, ela... Ai, que linda. Aí o inseto fala... Ai, vem cá, deixa eu dar um seiro em você. Quando ele encosta aqui, ele pode agarrar no grão de pólen, que a gente vai falar já já. Mas a função da pétala é atrair agentes polinizadores. Além do nectário, né? Porque o nectário, ele produz o néctar, que é uma solução açucarada, que é bom para alguns insetos. Por exemplo, a abelhinha vai lá, o beija-flor vai lá e se alimenta, se nutre disso aí. Mas uma vez que ele encosta ali, pode agarrar com o grão de pólen. Beleza? Aí olha o que acontece. Essa estrutura em laranja toda aqui é o aparelho reprodutor feminino. O aparelho reprodutor feminino, ele é formado pelo ovário, pelo estilete e pelo estigma. E dentro dele contém a osfera, que é o gameta feminino. Esse conjunto de estruturas que eu falei, anote aí, ovário, estilete e estigma, a gente chama de gineceu. Que é o conjunto de estruturas que formam o aparelho reprodutor feminino. Beleza? Já o conjunto de estruturas que formam o aparelho reprodutor masculino é chamado de androceu. Bilbil, Bilbil, calma, vá, vá, androceu, anote. Dê pausa no vídeo, foi. Androceu. O androceu, ele é formado pelo filete e a antera. Só que esse conjunto, filete e antera, pode ser chamado também de estame. Já foi questão do vestibular o seguinte. Olha lá. Por que é importante para plantas dióicas ou flores dióicas, o estame está abaixo do estigma? Porque é importante que esse cara esteja abaixo daqui. Já pensou se isso aqui estivesse aqui embaixo e esse cara lá em cima? O grão de pólen ia poder cair aqui mesmo. E realizar um mecanismo que se chama de autofecundação. Qual é o problema da autofecundação? Diminui variabilidade genética. Então é bom que ele esteja aqui embaixo, porque evita que ocorra a autofecundação. Bilbil, você falou esse negócio de dióica aí. O que é isso? Anote. Dióico é o vegetal, ou no caso a planta, desculpa, a flor, que apresenta os dois aparelhos reprodutores. Tanto o masculino quanto o feminino. E monóica é aquela que só apresenta um deles. Beleza? Tranquilo isso? Então, importantíssimo. Só que eu quero te chamar um detalhe aqui. Bilbil, eu entendo que a flor é um aparelho reprodutor. Tá, deixa eu terminar aqui a parte do masculino. A antera é o produtor do grão de pólen. O grão de pólen é o gameta masculino. E esse gameta masculino, ele pode apresentar algumas estruturas como sacos aéreos. Os sacos aéreos são aqueles que são liberados quando o grão de pólen é liberado pelo vento. E ele diminui a densidade do grão de pólen, fazendo com que aumente a dispersão desse cara. Show de bola? Beleza? Mas alguns podem ter pelos aderentes. Você já deve ter andado na rua e batido no grão de pólen e ficou na cama e disse hum, 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 não sai. E não sai nem camulesta. Não é assim? Por quê? Os pelos aderem mesmo. É o que acontece quando o beija-flor vai lá, encosta, adere nele, ele vai lá para outra planta, vai lá e solta o grão de pólen lá. Beleza? Então, sacos aéreos pelos aderentes auxilia na dispersão. A célula do tubo, quando o grão de pólen chega aqui, ele forma o que a gente chama de tubo polínico e ele vem aqui até a ósfera. E para que ele serve? Para conduzir o núcleo da célula germinativa até a ósfera para que ocorra a fecundação. Beleza isso? Tranquilo? Show! Uma vez que a fecundação ocorre, uma vez que a fecundação ocorre, eu vou desenvolver o embrião. Só que o embrião da planta não é um bebezinho. Ai, vai nascer um bebê. Não, é a semente. Então, o que é a semente? Semente é o fruto da fecundação do grão de pólen com a ósfera. Beleza isso? Então, anote. Semente, ela é formada pela fecundação do grão de pólen junto à ósfera. Ponto. E é isso que vai gerar o novo vegetal. Então, quer dizer que a semente vai funcionar como se fosse o nosso zigoto. O zigoto não é formado pela fecundação do espermatozóide no ovo. Não é assim? Quando fecunda, zigoto. E aí vai desenvolver a criança. No caso do vegetal, é a semente que vai desenvolver. Beleza isso? Tranquilo? Biubiu. E o fruto? No caso da gimnosperma, no caso da gimnosperma, ela só tem a semente. O nome gimnosperma quer dizer nu, esperma-semente. Então, quer dizer que a semente nua não é coberta por nada. Já a angiosperma, ela apresenta um envoltório, que é o fruto. E o que é o fruto? O fruto é o desenvolvimento do ovário. Ah, então calma aí. O fruto é o desenvolvimento do ovário para proteger o embrião, que é a semente. Perfeito. Além disso, esse fruto serve também para quê? Atrair animais para dispersar essa semente. Porque pensa no macaquinho que chegou para pegar uma manga. Comeu a manga, ele solta a manga ali. Não, ele pega a manga, vai comer em outro lugar. E aí solta a semente em outro lugar. Está ajudando na dispersão. Existem vegetais cuja semente é necessária que passe pelo trato digestivo de alguns animais. Como o tucano, por exemplo, passou quando ele faz o cocôzinho, pronto. Aí ela vai eclodir, vai germinar, vai formar um novo vegetal. Beleza isso? Então anote. Fruto, dois pontos, um em cima e outro embaixo. Bota assim. Resultado do desenvolvimento do ovário após a fecundação. Só que o homem aprendeu isso e fez o seguinte. Espera aí. Dá para eu manipular esse resultado. A gente sabe que existe uma ação hormonal. E aí pode estimular a produção desse hormônio, ou colocar esse hormônio, o etileno, por exemplo. E fazer com que o ovário desenvolva sem ter tido a fecundação. Vai formar semente? Não. Fruto sem semente. Menino. Olha que lindo. Deu para entender a parada? Foi. E existe uma outra coisa, chamada também de partenocarpia. Que é quando o ovário se desenvolve sem ter havido a fecundação. Ou naturalmente ou artificialmente, como eu acabei de falar. Beleza? Bilbil, e o tal do pseudofruto? Pseudofruto. O que é um pseudo? É um falso. O fruto de verdade é o desenvolvimento do ovário. Se outra estrutura desenvolver, se eu quero ser fruto também, não vai. Não vai, não vai, não vai. O pedunco, por exemplo. Ele pode desenvolver querendo ser fruto. O caju. O caju, a parte do caju que a gente come, é o pedunco. A semente é a castanha. Deu para entender a parada? Tranquilo isso? Existe uma coisa também chamada de inflorescência. Infrutescência. Inflorescência é um conjunto de flores numa mesma estrutura. Se todas elas são fecundadas e desenvolvem seu fruto, Infrutescência. O morango, menino. Tu entendeu a parada? Show de bola. Deu para chegar até aqui? Tranquilão. Galera, que maravilha. Eu adoro essa aula. É maravilhosa. Agora, cai dentro das questões. Trabalha firme para que tu decole o máximo possível. Tamo junto. E até a próxima. Dá o print na tela aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.